Oi pessoal, bom dia! Gente, tô trazendo mais um tapetinho aqui, ó. Eu vou fazer um joguinho de três peças. Ele ficou muito bonito, essa cor cinza. Eu amei fazer esse tapete. Acho que não vou decorar, vou deixar do jeito que tá. Vou deixar ele assim, do jeito que ele tá, né? Vou fazer o resto das peças. E ele ficou muito bonito. Eu tirei esse tapete do canal da Val, é Velcrochê, com W. Velcrochê. Vou deixar o nome dela lá na descrição. E além desse tapete, eu fiz uma bolsa também, que a menina me encomendou, mandou a foto e eu achei no site. Não, gente, esse tapete não foi no dela, foi a bolsa da Velcrochê. Esse daqui foi em outro canal, que eu não lembro agora, mas depois eu vou procurar e vou deixar na descrição. Olha, gente, a bolsinha é essa, tá? Pra celular, né? Dá pra botar celular, dá pra botar um batom? Pronto, pessoal, vai, porque eu tô com a mão só. Aqui eu coloquei um... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui esse botão com a mão só. Ele ficou bem preso. Peraí, gente. Então, gente, aqui tá um celular aqui dentro, tá? Ó. Tem um celular, um batom e tem um álcool gel. É esse, esse pequenininho que a gente anda. Tá? Dá pra colocar uma máscara, tá? Aqui tá, ó. O celular. Tirar a tampa dele. E aqui... Desculpa aí, gente, caiu. E aqui tá só o celular. E ficou assim, gente, a bolsinha. Muito boa de fazer. Ficou bonitinha, né? Ficou bem charmosinha. A correia dela aqui tem 1,29m. Foi o que ela pediu. Então, gente, esse foi o resultado da bolsinha. Que ela me pediu. Deixa eu colocar aqui em cima. Pra vocês verem. Foi meu trabalho dessa semana. Tá bom, gente? Tapete, mais bolsinha pra celular. Eu amei fazer. Muito bom de fazer mesmo essa bolsinha. E é isso aí, gente. Esse é o resultado... Da bolsa que a menina encomendou. Tá bom? Espero que vocês gostem. Até o próximo trabalho. Se Deus quiser. Vou voltar agora com um vídeo com o jogo completo do tapete. Tá bom? Espero que vocês gostem. Quem não foi inscrito ainda no canal. Que gostar do meu trabalho. Se inscreva. Deixe um like. Compartilhe com seus amigos. E Deus abençoe a todos. E até o próximo trabalho, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.